Pronto, vamos para além, vamos para além. Muito bem, João Baião. Pronto, estavas a dizer que querias ter a Inês presente, não é? Eu não te consigo trazer a Inês, mas arranjei uma convidada muito especial, uma grande, não vou dizer, pode entrar a convidada especial, Marina Mota! Muito obrigada, Carolina. Sei cá, sei cá, sei cá. Muito bem. Boa noite. Boa noite, Marina. Muito obrigado. Amor da vida, ficaste surpreendido. Se vê a Marina Mota, já estourado a descansar, porque ela não faria nada para deixar mal. Mas pronto, mas assim já podemos avançar. Podemos, podemos ser, Miguel, estás à vontade. João, preparadíssimo. Marina, vou-te dar... A última vez que fiz isso foi com a minha Marina, exatamente. Por acaso, foi. Estávamos os dois aqui à frente. Estávamos os dois aqui a falar do NAB e da COV. Ah, pois fizeram em dupla. Foi, foi. Agora a Marina terá o prazer. Agora fico eu deste lado, atrás de ti. Exatamente. Vamos a isto então, Marina. Bora lá, então. Aí agora. Sou eu. Podes começar. Com a crise, és o único hóspede do hotel. Andas nos corredores nu a pensar que se lixe, mas de máscara, claro, ou não? Não sou o único hóspede do hotel, mas ando nu. Ok. Nos corredores? Hã? Nos corredores, foi o que eu perguntei. Nos corredores do meu quarto. Ah, pronto, ok. E até agora nada de críticas, não? Da cama para a casa de banho, para tomar banho de vôdou. Ok. E posso dizer-vos que vô muito bem. Ok. Não se partiu nada. Não se partiram bibelôs, candeeiros, nada. Ele não salta tanto quanto o canguru. Vai ocorrer depois, pode ser o canguru, não é? Balança, balança. Balança, balança. E balança muito. Balança muito, cara. João, tu tens vários telemóveis, não é? Pelo que sei. Por isso, como é que tu divides as pessoas? É tipo castas? Só alguns privilegiados é que têm acesso a alguns números? Ou como é que é feito? Todas as pessoas que estão na minha lista de contactos são privilegiados. Todos. Ok. Todos são privilegiados. Muito bem. Pronto. Qual foi o último convite televisivo que tu recusaste? O quê? Qual foi o último convite televisivo que recusaste? Eu acho que nunca recusei nenhum convite televisivo. Eu acho que o que me fez recusar foi o facto de não ter disponibilidade para aceitar, porque já tinha aceitado outros projetos, outras propostas. Então aceitas apresentar o 5 para a meia-noite na próxima semana? Meu querido Miguel Rocha, não é preciso porque estás a fazer muito bem. Mas não posso porque tenho um contrato com a SIC e estou muito feliz e muito satisfeito. O que estás a responder? Afinal, a brilhantina ainda é usada, não é? João! 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 O que estás a passar brilhantina a mim? João, tu já concorreste com uma letra ao Festival da Canção. Qual é, para ti, o pior vencedor de sempre do festival? Pê lá! O pior vencedor... De quê? Do Portugal? Sim. Ou da Eurovisão? Não, em Portugal. Em Portugal, que é para atingir alguém mais próximo. Não é? A Eurovisão... Diz que não te lembras. O pior vencedor, por acaso... O pior vencedor... Está bem, pronto, João, já percebi. Está bem, está bem. Por exemplo, algumas canções que não venceram foram o pior vencedor, porque podiam ter ganho. Pronto. E a grande volta. Está bem, ok, tudo bem. Eu deixo passar esta. Eu deixo passar esta. És dono de um cabeleireiro. Que celebridade ou influencer... Olha que bem que eu disse isto. Ai, que bem. É que já te pediu borlas. Ai, Tico, digas que sou eu. Não, a minha Marina não, porque eu até ofereço borlas à minha Marina e ela mesmo assim quer pagar. Eu acho que nunca ninguém me ofereceu borlas. Nós é que, por simpatia, gostamos de oferecer serviços aos nossos amigos, que são importantes para nós. Mas a minha, eu como não estou lá diariamente, não me pedem borlas a mim. Mas já sei que alguns entraram e sem sequer alguém lhes ter oferecido uma borla, fizeram-se borlados. Ok. É assim, acontece. E não queres dizer quem, claro. Não vale a pena. Não vale a pena. Um voo e não vale a pena. Não vale a pena. E vos fizeste algum brushing a alguém nesse cabeleireiro? Não. Eu não sou o cabeleireiro, meu querido. Mas podias ajudar, não é? Eu também não sou apresentador de televisão e estou aqui à apresentação. Lá vai, meu querido. Mas eu não faço brushings. Ok. Podia rapar uma patilha, podia cortar um cabelo, um caracol. Agora, brushings não se faz, não é? Tens que me esquecer, Miguel. Ok. Ele não faz. Ele não faz. Não se faz, não é bem assim. Exato. Exato, Marina. Obrigado, obrigado. Pronto, não fazes brushings, mas praticaste ginástica de competição. É verdade. Onde é que há mais cambalhotas? Na ginástica ou nos bastidores da televisão? Ui, meu Deus. Eu acho que na ginástica, porque há mais espaço, porque os tapetes e há o ginásio, são mais amplos para dar cambalhotas. As cambalhotas nos bastidores da televisão são muito mais... são muito mais... como é que vai dizer? Contricionistas? São mais para contricionistas, porque têm que ter uma elasticidade muito mais plástica, porque os corredores são muito pequenos, mas há muita cambalhota. Há muita cambalhota, muito bem. Ou seja, tu aconselhas que as pessoas puderem andar nos bastidores da televisão? Não, eu não aconselho nada. Não aconselhas nada. Não estou a aconselhar nada. Marina, vamos para a última. Ah, já há. Vamos para a última. Sim. A pressão aqui é bem fraca. Então vamos lá. Vamos aqui escolher uma... Já escolhi. Preferias passar uma quarentena comigo ou com a Tânia Ribas de Oliveira? Ai, já sabia. Pois é, bebê. Esta aqui vai ter que ser... É agora. É agora. Esta tem que ter resposta. Agora. Eu preferia passar uma... Eu vou tramar-vos. Eu preferia passar a quarentena com a Marina Mota Ribas de Oliveira. Isso é muito forçola, João. Não, não. Pronto, a seguir vem a Tânia Graça e vai explicar isto. Muito bem. Pronto, muito obrigado Marina Mota. É só oi a pressão no F. Já foi só oi. Foi um prazer estar com a gente. Foi a pressão no ar ao João Baião. Muito obrigado aos dois.